Foi da MC Pipoquinha, que durante um show, como assim gente? Ela deu um chute no rosto de uma fã e essa fã desmaiou. Ai gente, o dançarino. O dançarino? O dançarino dela. O dançarino da MC Pipoquinha? Estou entendendo o que o senhor está falando. Não, você não está entendendo? Então vamos assistir o vídeo, olha só. Pois, sem querer, né? Vamos ver. Vamos ver. Esmaiou a mina. Esmaiou a mina. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou chocada com esse vídeo. Primeiro que eu achei uma baixaria, de verdade, gente. Que isso? Não, por que a baixaria? Por quê? Que baixaria lá, olha o tipo das danças, gente. Ah, mas é o funk. Meu Deus, é impressionante mesmo. O que eu achei mais surreal é que a menina está desmaiada ali e o cara continua dançando em cima dela. A gente chegou e procurou como é que está o estado da menina. A gente não achou. Não tem... Parece que ela levantou, saiu andando, mas não sei se ela foi... Se machucou mesmo, porque visivelmente foi sem querer. Acho que ela desmaiou, claro. Foi sem querer, foi um acidente. Mas assim, eu não sei se ela ficou bem, porque para a pessoa desmaiar, pode ter se machucado de verdade. Ai, eu achei uma baixaria, gente. Eu fiquei impressionado, porque ela apagou... Está bombando esse vídeo nas redes sociais. E ele continuou sem sua vida. O bailarino não percebeu, eu acho que continuou super lá, ó. Pá, pá, dançando em cima da menina apagada, olha lá, ó. Que isso? Meu Deus, chega a ser engraçado, né? Isso é o pancadão do punk. Ai, eu acho um horror, gente. Não sei vocês. Não é ambiente, porque eu não gosto disso aí, tá louco, ó. Acho que eu não tenho idade, não acompanha, não acompanha, gente, de verdade. Para mim é demais. Eu tenho idade também. Mas enfim, você que é novinha, Ana Clara, você também fica chocada? Não, eu acho um horror, acho um horror. Fiquei chocada. Mas os shows dela sempre são assim. Macharinha. Só não tinha tido desmaio, né? É nesse estilo, assim, é. Mas eu que não vou num lugar desse, nem que me paguem. Tá louco, ó. Mas tudo bem, né? É moderno agora, né? Eu sou desatualizada, né? Eu sou desatualizada. Cada um, cada um. Moderno isso aí. Mas machucou a menina, com certeza. Ah, mas foi um acidente, né? Foi, mas eu queria saber como é que ela está. Será que ela está bem? Vamos investigar. Que isso? Vamos investigar. Vamos aproveitar a trilha tensa. Tira esse troço daí. Vamos com a trilha tensa. O Toco está rindo. Vamos aproveitar a trilha de tesão, quer dizer, tensão. Que horror. Porque parece que a...